Ontem à tarde, um homem de 27 anos, ele foi preso suspeito de assaltar e sequestrar um taxista em Varginha na terça-feira. Renato dos Santos Becate, ele foi preso em casa. A vítima, o senhor Jair Cândido Flauzino, de 70 anos, foi rendida pelo passageiro durante uma corrida. O taxista foi colocado no porta-malas do próprio carro. Um bandido dirigiu por 10 quilômetros em uma estrada de terra até que o veículo capotou. Jair conseguiu tirar a tampa do porta-malas e pediu ajuda. O bandido fugiu com 300 reais e o celular da vítima. Segundo a polícia militar, Renato foi identificado depois que o taxista passou algumas características do assaltante. Os militares foram até a casa do rapaz, mas ele não estava. A mãe dele informou que o filho era mesmo o autor e que a faca utilizada no crime pertencia a ela. Horas depois, a polícia recebeu uma denúncia de que Renato estava em casa. A equipe então voltou ao local e conseguiu prender o suspeito que confessou o crime. O homem disse que gastou o dinheiro do assalto em um bar e que havia perdido o celular da vítima. Renato já foi encaminhado para o presídio de Varginha. Meu Deus do céu, ainda capotou o carro, prejuízo danado. Poderia ter morrido no acidente. Já é vaso ruim, não quebra, né? Poderia ter morrido no acidente. Mas enfim, passa bem aí o senhor Jair, isso que importa.